Ninja Build é um Build System focado em velocidade. Para projetos grandes então, NASA, sensacional! Ninja foi desenvolvido por Evan Martin quando trabalhava na equipe do Chromium no Google. Para poder portar o Google Chrome para Linux, que possuía mais de 30 mil arquivos de código-fonte, os Build Systems atuais levariam muito tempo e são muito lentos quando precisam tomar decisões. Chegar até a utilizar o Scones para construir o Chrome em todas as plataformas, mas bem no início do desenvolvimento, Evan descobriu que o Scones era bastante lento. Apesar de ser ótimo em correção, ser fácil de utilizar, Evan não culpa o Scones, mas uma ferramenta melhor era necessária. Foi aí que nasceu o Ninja Build. Como até mencionado no site oficial do projeto, onde outros Build Systems são linguagem de alto nível, o Ninja visa ser um Assembler. Outros Build Systems, incluindo até mesmo os construídos com Makefiles personalizados setando não recursivamente, levam até 10 segundos para iniciar a construção depois de alterar o arquivo. O Ninja fica abaixo de 1 segundo. Os benefícios do Ninja vem de utilizar junto a outras meta-builds mais inteligentes como o Gap, o CMake e o Premake. Além do Google Chrome, existem outros projetos que utilizam o Ninja, como por exemplo partes do Android, o LLVM, o ReactOS que já citei aqui por várias vezes no canal, que inclusive não é um Linux e sim um clone do Windows NT, pode ser utilizado em outros projetos devido ao seu back-end no CMake. É sugerido até pelo NeoVin, que inclusive é o futuro do VIN que o pessoal chegou a comentar aqui no canal. Se você planeja construí-lo com frequência, daí sugere utilizar o Ninja para ser mais rápido. Está aí uma boa opção para as distribuições source-based, como no caso o Gentoo, o Funtoo e o Linux from Scratch. O Ninja Build foi também tema no Mass Zone Army em novembro do ano passado, na Events Linux Foundation, que foi palestrado por um membro asiático da Dell. Existem versões para Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo, Art, macOS, FreeBSD e Windows. Existem também outros projetos como o Tup, o Redo e o Goatlinker. Bom, mas é isso, é um vídeo rápido sobre o Ninja Build, não poderia deixar de citá-lo. Eu achei um projeto muito interessante. Já pensou a gente compilar o kernel dando o comando NinjaMenuConfig ou NinjaXConfig? Depois NinjaModels, NinjaModelsStall. Eu acharia muito da hora isso, eu espero que ele chegue a esse ponto. O sistema vai virar um ninja mesmo. É isso aí, um abraço e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí